E oi meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Espero que todos vocês estejam bem. Pra quem não me conhece aí do outro lado, meu nome é Lilia Ramalho, sua responsável aqui do canal Pulo do Gato na Cozinha. Hoje vamos de receita, gente, com este frio, vamos com uma comidinha bem gostosa, né, bem acolhedora, né, que não tem coisa melhor, né, gente. Gente, vou estar aqui trazendo essa dica hoje pra vocês, essa receita. A dica é como fazer, gente, colchão duro na panela de pressão com molho grosso, gente, com molho bem suculento, viu? Essa carne de colchão duro vai ficar molinha, suculenta, bem saborosa, gente. Aquele molhinho, assim, bem acolhedor, neste frio que está fazendo, né, agora, né, nessa época aqui em São Paulo, né. Então, vamos aqui aos ingredientes, gente. Olha, aqui eu tenho um quilo, umas cem gramas aí, de colchão duro, tá? Cortei ele aqui em cubos, né, igual cubos de gelo. Precisa de alho, gente, meu alho aqui no pilão, que é da minha sogra que ela me deu. Alho já pisadinho, tá? Também você pode estar fazendo no processador também, processador manual, que aqui já no canal já tem, já, como que eu uso o meu processador, tá bom? Cebola, gente, vocês vão estar precisando, ok? Coentro, cheiro verde e os temperos também aí a gosto. Porém, eu tô dando essa dica aqui, que dessa forma fica maravilhoso, fica uma delícia essa carne, viu? Carne de panela de pressão, carne com mandioca, né, colchão duro com mandioca ao molho. Você aí que vai estar falando aí como que você chama aí, né, essa receita. Eu chamo colchão duro suculento, chamo de colchão duro suculento na panela de pressão, né, ou colchão duro ao molho, né, ou carne de panela. Então, continuando aqui os ingredientes. Eu tenho coentro, não gosto de coentro, põe salsinha, gente, tá? Aqui eu tenho lemon, pepper, né, tempero seco. Eu vou estar usando aqui orégano e também vou estar usando aqui cloral, tempero vermelho, tá? Aqui também tem um pouquinho de cebola, de cheiro verde também de cebola. Vou estar usando aqui, gente, que faz total diferença aqui na sua receita, tá? É, rum, tá? É esse, acho que é isso, acho que é amadeirado, né? Meu esposo barman pode me dizer se eu tô certa ou não. Mas acho que é isso. Sal e azeite. Então, bora agora aqui pra nossa receita. Olha, aqui eu coloquei na panela já quente o azeite e... Estou usando aqui azeite de olívia, extra virgem, tá, gente? Azeite de olívia, extra virgem, tá mais gostoso ainda. Cuidado pra você não se enganar aí com os azeites aí no mercado, viu? Olha, cebola roxa. Pode ser a branca, tá, gente? É que a cebola roxa, ela fica mais saborosa comigo, né? É, eu coloquei uma metade de uma cebola média. Agora, já tá aqui fritando, eu gosto de colocar lá primeiro. Ou também pode ser o alho. Vai fritar o seu. Agora vem o alho. Olha aqui, ó. Coloquei uns três dentes de alho já pisados. E vamos deixar fritar, né? Vamos dar uma selada aqui. Cebolinha já frita, né? Vamos colocar aqui agora a nossa carne pra selar. Olha, coloquei a carne aqui no fundo todo da panela. Agora já tá selado de um lado, vou estar misturando pra estar selando do outro. Olha, agora eu vou estar misturando aqui até ela dar uma boa selada no restante. Olha, agora eu vou estar misturando aqui, né? O lemon, né? O nosso tempero. Você também pode fazer essa parte do lemon no começo. Antes de colocar a carne aqui, tá? Vamos estar aqui colocando a nossa dose, né? Aqui, ó, de rum. Tá? A gente vai evaporar aqui, tá? Pode vir ficar selando, vai evaporar todo o álcool. Não vai ficar, mas se você não quiser pôr, não coloca mais a total diferença. Serve pra dar sabor, gosto, deixar a carne mais amadeirada. E também pra amolecer também a carne. Mas enfim, é pra deixar ela com mais sabor, viu? Se alguém vinha aí falar alguma coisa, é pra ter mais sabor. E uma colher de colorau aqui. Bom? E agora vamos ir mexendo e vamos selando. Bom, gente, olha. Já deu uma boa selada aqui, ó. Vou colocar o sal. O sal é a gosto. Vou estar colocando aqui o nosso cheiro verde. O sal é a gente que tá pegando. Opa! Olha. Agora vou mexer. Olha. Já mexi bem aqui, ó. Tá vendo, gente? Já tá bem seladinha toda ela, ó. Agora vamos acrescentar aqui a água até cobrir. E eu deixei aqui, dando essa selada, uns três minutos. Aí você cobre, opa, desculpa o barulho, até dar uma cobrir a sua carne. Viu? Vê o sal aqui, o sabor do sal direitinho. E vamos deixá-la aqui agora na panela de pressão, né? Dando o seu cozimento. Olha isso, gente. Tá dando água na boca e fome daqui. Olha aí o nosso coxão duro. Já foi meia hora de cozimento. Ele já está quase molinho. Vou estar aqui colocando a nossa mandioca, né? Pra dar a suculência aí nesse caldo. Fica gostoso. A minha mandioca, ela já tá um pouco cozida, que eu já tinha cozinhado. Separado, né? Pra quem aí não sabe, aqui no canal tem um toque pra você fazer a mandioca. Pra ela ficar mais cheirosa, até já no cozimento dela e deixar a casa toda perfumada. Vou estar deixando aqui nos cartas também, embaixo aqui. E muitos outros conteúdos aqui do nosso canal, gente. Ela já ficou aqui meia hora a nossa carne, né? Nosso coxão duro. E vou estar aqui agora colocando a mandioca. E deixar mais uns 20 minutos aí, 10, 15, 20 minutos até ela dar essa cremosidade na carne. No nosso caldo. Olha, gente, coloquei aqui a mandioca, tá? Acho que ela não vai ter necessidade de ficar bastante tempo, porque uma que ela já vai estar cozida, que ela já está cozida, e também a nossa carne já deu uma boa cozida já aqui, já. Já tá ótimo, já. Acho que uns 5 minutinhos vai ser o suficiente, só pra dar a cremosidade aí do nosso caldo. Se você tem bastante mandioca aí, uma mandioca pode estar pondo, ou uma e meia, que vai ficar mais gostoso ainda, viu? Vai ficar mais cremoso ainda esse caldo. Bom, vou empratar aqui, tá? Eu deixei só uns 3 minutinhos mesmo. 3 a 4, 5 minutinhos aí, tá ótimo. Bom, agora se você está com a mandioca crua, você deixa ela mais feita pra ficar mais cremosa ainda, tá bom? O máximo aqui é entre meia hora e 40 minutos aqui, pra dar essa cremosidade aqui, desse colchão mole com a mandioca. Colchão duro, gente. Olha, já empratei aqui, ó. Que lindo, gente, tá me dando fome, tá? E é isso, gente, a nossa dica de hoje. Vou dar uma decorada aqui no nosso prato. Colocar só um cheirinho aqui, né, pra ficar mais bonitinho. Dá uma arrumadinha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Merece aquele like. Vou fazer você ficar com vontade. Olha. Hum, nesse frio. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo, gente. Se inscreva no canal, deixa o seu sininho aí das notificações ativadas, porque toda semana tem vídeo novo no canal. Tem vídeo curto, tem vídeo longo, mas tem vídeo no canal, gente. Sempre aos domingos, às terças e às quartas, que eu estou colocando, depois das 8 horas. E compartilha o nosso canal, gente, porque tem muitos conteúdos. A gente já tem mais de 300 e poucos vídeos, quase 400 vídeos. Tchau, tchau, gente. E até o próximo vídeo. Uau! Fui!